Amigos e amigas, aquele abraço, estamos de volta nesta noite de hoje para fazer, levar para você o melhor do forró para você através do nosso canal, o canal Almir Propaganda. Quero apresentar nesta noite de hoje os músicos, o meu amigo Mangaba Nazabumba, o meu amigo Neno no Triângulo, Jackson no saxofone, e Tiago, baixo, e o meu amigo, Bebezão do Acordeão, arrocha o nó galera, porque o povo quer forró, dá-lhe assim menino. Amigos e amigas Amigos e amigas Amém. Vamos dar um abraço a José Cícero de Santo Antônio do Salto da Onça, prefeito Raul de Sorribeiro de Santo Antônio do Salto da Onça, Dona Maria José da Serra da Micaela. Esse forró é pra vocês. Arrocha esse menino! 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 Música 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 Música